Música Oh Bapak yang mengasih diku Kuasamu memulihkanku Hati yang baru kau berikan Untukku dapat melihat Rencana mu indah bagiku Kau ada di setiap jalanku Hatiku haus dan lapar Takkan enak Kau lah segalanya Di dalam hidupku Kerajaanmu Kebenaranmu Pintu bagianku Kau bayangku pandang Selama hidupku Mengasihimu Memulihkanku Bapak dan rajanku Kau lah segalanya Di dalam hidupku Kerajaanmu Kebenaranmu Itu bagianku Itu bagianku Kau lah yang ku pandang Selama hidupku Mengasihimu Mengasihimu Memulihkanku Bapak dan rajanku Mengasihimu Memulihkanku Mengasihimu Memulihkanku Bapak dan rajanku Bapak dan rajanku Laku kedua Tanya-tanya Nika Laku yang digubah sendiri Oleh pemimpin Al-Nika Al-Ni Kepanjiris Kahyanukraha Kebetulan beliau Ada membuat Sini Kita akan Ambil lagu Yang di nomor 2 Berjudul Mendekat Padamu Jadi Banyak lagu Yang digubah oleh beliau Kami rasakan Kami selalu bawa Dalam pelayanan kami Kemang-kemangani Di Desa-desa Atau kota-kota Keluar pulau Kita pernah ke Batang Ke Bintang Kita pernah ke Ke Bintang Makassar Kita pernah ke Batang Raja Kita ikut Beliau Kita bawa lagu ini Kita perkenalkan Dalam Setiap pelayanan kami Biarlah Bantu lagu ini Bisa Meninginkan Memulihkan Tuhan dan Raja kita Baik Baik Kita akan Nyanyikan Lagu Dilekat Padamu Pintang Tuhan dan Raja Baga Baga Tuhan dan Raja Tuhan dan Raja Amém. 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 Então eu disse que eu sei, eu sei da algum tipo, mas eu não sei, mas eu sei de mim, para lá eu ESP, mas eu não sei de mim. Então me disse para a gente, ela me perguntou,バイ para a gente, ficou bem? E eu disse para a gente mais um do computador, então eu disse ela que não sei, mas eu disse que ela é um do trip금도. Mas eu gostei. Eu sei só de photos, eu sou de falar sobre meus amigos. Então, eu sou de Makers. Meu curso de Makers. Você sabe que ela é a escola de Parivisata. Está muito mais. Você trabalha com uma pessoa de 4 anos para você aprender na escola. E aí eu sou de Fábio. E aí, eu sou de Almas eu estou falando dessa maneira. Mas eu também pensava que eu também era que eu não tinha muito tempo, porque eu tinha quando tinha estudiante. E aí eu estava indo para o meu mestre. Eu estava indo para mim quando eu estava me atrás quando ela tinha pensado, né, gente, ''Você'' mas assim. Mas aí vai viver a mente, então, percebido assim, mas eu até mesmo desde aí, ele disse que você tinha 4 anos, senão você estava 1 anos até aí, então eu deixo agora. E aí, que eu não esqueci, porque... um cara de gente não era com eu, então eu, tipo, eles me disse que talvez eu não sei, am I assim... mas então, elas nalentam tipo é assim como assim, como assim. Sabe sugestão também, assim gente, ele está no caso, eu gostei! Eu gostei. E eu gostei, porque eu estou assistindo e com mais sesões, vocês estão assistindo para mim, inclusive depois eu também gostei porque eu estava necessidade de fazer qualquer chute em palmas e eu escolha também depois e eu conheço a chute em palmas, porque eu estava agradecendo para a chute, Então, ele não aparece com que Jason Sao Casa trois世 Não tivemos sobre esse dia Quando eu viajo em casa, com muita matadeira Capítulo 50 E aí, eu, eu, eu Então, o que aconteceu? Não tem como ser mais grande. Então, no dia de igreja, eu disse... Se não acerteram, Eu tenho que ter minha vida para isso. O que eu disse... Eu tenho que ter que ter minha vida, não sei, é que pode ser melhor. Você tem que ter minha vida. Eu tenho que ter minha vida depois. Eu não estou mais mais a vida. Então, eu disse, eu disse, E eu então, ah como dá para mim, eu dissembrar oi, mas eu. Depois de nós, eu bairi. Depois de umVin, eu tenho um cobrado, que eu quem era. E aí, depois eu estava aqui, eu estava ao redor, eu estava com a peça. Então, depois de nós, ele não estava com a peça. Ele estava com a peça, era muito segundo um joguinho, mas eu estava com a peça. nós chamais eu barulho, e eu membiatei deonsequência e lhe dar 가지고 pra mim, eu tenho que clíciar que Deus te ставile para outros receptores, nós nos pedimos炯F daily para você preguntas. Nós temos رسentais de novo,九官 ... Eu tenho dedicado ti Apparently's correu e sobre isso wis plateiras e eleverão para esas pessoasQualidades. quando o Senhor quer se remove çocuğa, eu vou entrar em um TBC. Eu vou entrar em um TBC. Doutor que Deus te for o Senhor me abel. Mas quando você vai me ouvir para uma tessana, eu vou me estar em um TBC. Eu vou deixar o Senhor peléando de TBC do Senhor em TBC do Senhor a mais ou com super a tua, depois cheio, agora o Senhor TBC do Senhor em TBC, E aí? E aí? E aí? Eu estou me de um cara não me de nada. Tei que não me salvassem. Eu isso. Eu sou eu parei à minha vida. Sabe que eu estou me de tudo na minha vida. Depois de você, eu estou me de todos com esse! Eu não me doa, eu estou me de tudo com... Vou no Instagram para você. Agora eu me dei um cara para você. Eu já sou eu apostles. Eu te passo a seu cara e eu nunca falo sakit. Eu sou eu não estou gay. Eu sou eu. Eu estava querendo se cada dia então eu peranjo-me. Eu sempre mando a minha vida. Eu não tenho verdadeiro. Eu não tive perdão. Do que era incrível. É o primeiro que eu ainda di alami. Então, quando eu acho que eu estava no carro no carro no carro, eu me estive falando sobre isso. Eu estava parceri de um carro no carro no carro. Eu não sei como era, me derrotei 60 km quando ele estava no carro no carro no carro no carro no carro. Mas eu estava disponível com o carro no carro. E até que ele estava no carro no carro. Então eu estava disponível através dos dois caminhos. Então eu diria que eu vou ter bravo assim Mobilidade do meu pai Pra gente não mencionar, francamente eu vou Apenas que não fosse meu pai Como se interromperi Ou seja, quando eu fui trocar Ou seja, nasci Ou seja, nasci O que mais não faz isso? Então quando eu não pensava escapar Eu não pensava muito emissor 학교 está chegando Quando eu não pensavam Então quando eu peguei desde a criança, desde a criança, eu morava de tudo, eu tinha brincadeira, aqui tem de futebol, eu tinha a brincadeira, eu tinha a brincadeira do meu time, eu tinha a brincadeira, eu estava a brincadeira, eu não tinha brincadeira e eu não tinha brincadeira. Então, eu acho que eu tenho aqui na minha missão, quer que eu passei em casa, quer que eu não sei que eu sou. Mas eu também estava em casa do dia. Mas eu também estava na minha missão, já estava em casa da minha missão. Eu estava em casa do dia, a minha missão. Então, eu estava em casa, eu estava em casa. Dizem que eu estava em casa, para ir para ela, então eu perdoa com Deus. Obrigado. Obrigado.